Não vê qual é o que é a coisa maior? Essa é a maior coisa que poderia acontecer. Foi conceder vida eterna às pessoas. O que é a vida eterna? A vida que ele viveu, a vida estava nele. Concedida a outros. Um homem pode fazer isso? Um filho de Deus pode? Jesus disse, aqueles a quem perdoar os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Agora, é aqui onde a grande católica e muitas cometem seu grande erro. Saíram dizendo, perdoa os seus pecados. Não é isso. Como perdoavam os pecados na Bíblia? Pedro respondeu a essa pergunta do dia de Pentecostes. Disseram, o que faremos para sermos salvos? Como podemos conseguir isso que vocês têm? Ele mostrou a receita. Ele lhes disse o que fazer disso. Eu rependei, buscador de vós. Adeus. E seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. Aí está a maior obra. Lembra, quantos de vocês pregadores esta manhã? Quantos de vocês estão ouvindo esta manhã? Quantos estão ouvindo a minha palavra em fita magnética? Você está desejando ir ao Calvário esta manhã para ver o que Deus fez lá por você e abandonar seus credos de nome nacionais e pregar o Evangelho? Aleluia! Está a sua responsabilidade agora. O que fará com isso? Porque o arrependimento e a remissão dos pecados deve ser pregado o nome dele a todo mundo começando por Jerusalém. Nosso Pai Celestial foi dito que Pedro, quando pregou no dia de Pentecostes, tantos quantos creram, foram agregados à igreja. Eles verdadeiramente creram de todo o coração. E essas pessoas que acabaram de levantar a mão, creio que elas também creram de todo o coração. Se assim fizeram, há um tanque de água esperando aqui. Se desejam seus pecados, que sejam perdoados a alguém aqui que pode batizá-las naquele nome e o único nome que há sob o céu dado entre os homens para que pudéssemos ser salvos. Pois como eu citei a Escritura há poucos minutos, que arrependimento e remissão de pecado deve ser pregado em nome dele a todo mundo começando em Jerusalém. E em Jerusalém, quando o arrependimento e a remissão do pecado era pregado, os apóstolos falaram das Escrituras e disseram que eles deveriam se arrepender primeiro, e então serem batizados em nome de Jesus Cristo. Este era o trabalho do pregador para que se arrependessem e então batizá-los para a remissão de seus pecados. Seja de quem for o pecado que perdoares, e serão perdoados o pecado que retiverdes será retido. Pai, como o mundo ficou tão rebelde como está, porque não creem no Evangelho simples? E até mesmo trazem falsos nomes para substituir aquele, falsos batismos com o Espírito Santo, apertando mãos dos ministros e usando títulos de Pai, Filho e Espírito Santo que nunca esteve na Escritura. Um documento feito por um romano, não um ensinamento cristão em parte alguma da Bíblia. A remissão de pecados não pode ser feita através de títulos, mas através do nome de Jesus Cristo. Agora, Pai, sabemos que isso não é muito popular. Os teus caminhos sempre foram assim, mas que homens e mulheres esta manhã possam entrar naquele dia, aquele dia no Calvário, onde Jesus, desprezando aquele dia, aquela vergonha de tirar a roupa dele, de estar cortado em pedaços e cuspiram nele, foi criticado através de todo mundo, pela igreja, pelo povo que deveria estar amando a ele. E ainda, contudo, ele não abriu a boca, foi morreu, e por aquelas pessoas que o estavam criticando. Deus, leva-os ao Calvário esta manhã. Se disserem que estamos loucos, e disserem que temos a Escritura errada, seja o que for, eles não podem se colocar na presença de Deus e dizer que está errado. Eles não podem cobrir os seus pecados pela Bíblia. A Bíblia descobre os seus pecados, suas incredulidades para serem populares, para fazerem como o resultado da multidão, que possam chegar ao Calvário nesta manhã e começar em Jerusalém. Aquele arrependimento, a remissão de pecado deve ser pregado em nome de todas as gerações, começando em Jerusalém. Que nós, Senhor, possamos esta manhã tomar o nosso caminho com os poços prezados, o Senhor, que possamos andar com os apóstolos, não virando nem para a direita, para a esquerda, da bondade de nossos corações. Servimos a Deus com sede, Pai. Tchau, 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 tchau.